O que temos pela frente não é um jogo, não dura apenas 90 minutos. Vamos ter de dar tudo e jogar como um todo. Nós somos mais do que 11, mais do que 11 milhões. Nós somos adeptos, hinchas, supporters, tifosi, afición, locos. Nós somos os que nunca baixam os braços e acreditam em todas as reivoltas, remontadas e comebacks. Não há liga, La Liga, Premier League, Serie A ou Bundesliga, mas há uma vontade e um querer gigantes de vencer este adversário comum. No quarto, na cozinha ou no sofá, teremos a força de um grito, de um hino ou de um cântico e vamos derrotá-lo para em breve estarmos todos juntos a celebrar no Mariquês, nos Aliados, na Cibela, na Plaza Catalunha, no Champs-Élysées. Hoje, estamos todos no mesmo lado da bancada. E seremos todos campeões. Federação Portuguesa de Futebol. Todos Portugal. Futebol. O que é isso?